Então, depois dessa apresentação bem mais longa, acho que mais de duas horas de apresentação falando sobre a cubateira superficial, a gente vai rever rapidamente alguns tópicos sobre o ciclo hidrológico, sobre a organização do ciclo hidrológico, como também sobre magnitude e frequência de impôts climáticos, ou seja, é uma revisão aí das disciplinas de alguns tópicos, daí que vocês viram, na disciplina de climatologia e na disciplina de hidrogeografia, certo? Eu vou fazer ela bem rapidamente, não só porque a gente já teve uma apresentação bem longa hoje, mas porque vários desses tópicos a gente vai retornar mais, de uma forma mais aprofundada, esse tópico vai retornar de uma forma mais aprofundada durante a disciplina de geomofologia climática. Mas vamos lá. Novamente, a gente vai trabalhar em cima desses questionamentos, porque é sempre esse exercício que a gente precisa fazer. São alguns conhecimentos básicos que a gente precisa ter para ter um bom aproveitamento da disciplina, certo? Então, a gente precisa saber o que é o ciclo hidrológico e quais são os elementos desse ciclo hidrológico, quais são os processos desse ciclo hidrológico. Um elemento que é importante a gente entender, a gente já viu na apresentação de hoje, o que é a erodibilidade do solo, mas a gente entender também o que é a erosividade da chuva, vai ser importante para a gente discutir erosão, certo? A gente entender toda a relação da infiltração com o escoamento, então, como é que se dá esse processo, como é que se dá essa relação da infiltração e o escoamento superficial. A gente já discutiu muito sobre isso, não só hoje, mas nas outras aulas também. De uma forma geral, a gente tem que entender uma ferramenta que é muito útil para a gente entender a dinâmica hidrológica geral de uma área, é o balanço hídrico, então, a gente entender o que é o balanço hídrico e como se comporta esse balanço hídrico é um ponto de saída bom para a gente, desde o balanço hídrico mensal até os balanços hídricos diários, então, vai ser importante para a gente, até como base nesse balanço hídrico, inclusive o balanço hídrico diário, a gente pode entender como funciona estar relacionado com a infiltração e o escoamento, as respostas hidrológicas após as chuvas, certo? Porque aí a gente já começa a pensar na relação infiltração e escoamento vazão no rio, certo? De como se dá esse processo, e a gente também vai ter, uma atividade de como buscar informações hidrológicas e climáticas. Vocês, na disciplina de hidrogeografia e de climatologia, vocês trabalharam diretamente processando dados hidrológicos e climáticos? Cristiane, Guilherme? Não, eu não paguei da hidrogeografia não, só climatologia. Certo, a gente vai ver também, vocês vão ver também com as tutórias, onde buscar essas informações hidrológicas e climáticas. Certo, mas vamos lá ver rapidamente, tanto de uma forma geral, o ciclo hidrológico, como também eram as novidades das chuvas. Então, a gente tem que entender esse ciclo hidrológico que afeta esse ciclo hidrológico. Bom, como a gente pensa no ciclo hidrológico de uma forma ampla, tem essa imagem que é adaptada aí da USGS, que é entender da parte atmosférica do ciclo hidrológico, a parte da evaporação da água, da evapotranspiração, do armazenamento da água na atmosfera, da formação da nebulosidade, do processo de precipitação, tanto de chuva quanto de neve, certo? Então, toda essa parte atmosférica e também a parte terrestre aí, que é quando essa água vai estar em contato com a superfície, que vai ter todo o processo de captação, de retenção da água pelas árvores, pela vegetação, do contato da água com o solo, pode gerar infiltração, escoamento superficial. Esse escoamento superficial pode chegar no canal e fazer parte da vazão do rio. Essa água infiltrada pode abastecer as plantas, pode abastecer o aquífero profundo, pode abastecer o aquífero raso, etc. Então, tem todo esse, todo o ciclo da água vai englobar tudo isso. E a gente aqui, é... E a gente, mas a gente vai ter uma preocupação maior nessa fase terrestre do ciclo da água, certo? E o que é essa fase terrestre do ciclo da água? É o processo a partir da precipitação. Então, é basicamente a gente entender a relação precipitação, infiltração, vazão, certo? Então, como é que se dá a dinâmica da precipitação com a infiltração, com a vazão? Então, como é que é essa dinâmica? Esse vai ser o principal foco da gente. E isso vai ser... Isso vai ser o principal foco da hidrogeomofologia em si, né? Então, da dinâmica geomofológica a partir da hidrologia. E vai ser pelo escoamento superficial e pelo usamento de vazão e pela vazão nos rios. Então, esse ciclo terrestre, essa fase terrestre, desculpa, essa fase terrestre do ciclo hidrológico que vai ser mais importante para a gente, certo? Desde as características da precipitação, desde o que vai causar a precipitação, até a própria característica da chuva em si, como o volume de chuva, duração da chuva, intensidade, a gente vai ver a debilidade da chuva, certo? As cuvas IDF, intensidade, duração e frequência, então, tudo isso que vai ser importante para a gente, para a gente entender como vai ser o impacto dessa chuva sobre a superfície, certo? Obviamente, quando essa chuva encontra com a superfície, a gente tem todas as características pedológicas e de vegetação e topográficas que vão controlar o processo de infiltração ou escoamento superficial, certo? Isso a gente vai voltar para essa mesma imagem daqui a pouco, mas a gente vai estar preocupado com esse ciclo terrestre aqui de prestação, infiltração, escoamento lateral, percolação para o aquífero raso, percolação para a recarga do aquífero profundo, escoamento superficial, etc. A gente vai retornar isso mais para frente. E dentro dessa perspectiva da entrada da chuva em si, do input da prestação, então, dados como a erosividade da chuva, que vai estar relacionado com a intensidade dessa chuva e as características da intensidade dessa chuva, como a duração da chuva, a frequência da chuva, o volume da chuva, são todos parâmetros que vão ser importantes para a gente entender esse input energético da precipitação, certo? E elementos como a curva de intensidade de duração, ferramentas como a curva de intensidade de duração e frequência também vai ser muito útil para a gente trabalhar, certo? Vai ser uma curva falando sobre as intensidades máximas e uma determinada duração para determinadas recorrências, certo? A frequência de dois anos, cinco anos, dez anos, então, quais são os máximos de intensidade que a gente consegue chegar, então, por exemplo, isso aqui são curvas IDFs para o município de Recife, certo? Então, essas informações são informações que vão ser úteis para a gente. Contudo, a gente vai ter, no Brasil como um todo, no Nordeste mais, e no Semiado Nordestino mais ainda, a gente vai ter dificuldade para encontrar dados de precipitação, dados climáticos de uma forma geral, não só de precipitação, a gente vai ter uma grande dificuldade de encontrar esses dados, certo? Principalmente, se a gente estiver pensando em informações como intensidade da chuva e duração da chuva, porque a maior parte das informações de precipitação que nós temos, que são disponíveis, são informações diárias. Então, você sabe o quanto choveu em 24 horas, mas aquela chuva de 24 horas, ela pode ter ocorrido durante 10 horas ou pode ter ocorrido em 50 minutos. e a gente não consegue diferenciar isso para a maior parte dos postos de informação, dos postos de precipitação, certo? Então, isso vai ser uma grande limitação para a gente, o que vai dificultar, por exemplo, a gente trabalhar com intensidade de chuva, que normalmente vai estar trabalhando com milímetros por hora. Como a gente não tem a chuva horária, para a maior parte dos postos, a gente não vai conseguir trabalhar de uma forma tão adequada com a intensidade de chuva. obviamente, em toda uma modelagem, para você fragmentar aquela chuva diária para uma chuva horária, mas você já está criando a informação a partir de modelagem, então você já está distorcendo aquela realidade, certo? Mas o ideal era que a gente conseguisse trabalhar com curvas IDF, de intensidade, duração e frequência de eventos. Certo, então, de qualquer modo, a maior quantidade de informação possível de chuva vai ser relevante para a gente. Até a partir do próprio dado de chuva básico, até o dado diário, vai trazer informação para a gente do volume de chuva, certo? Porque a gente vai ter uma ideia da magnitude da chuva. a partir de uma série histórica, a gente consegue saber a frequência dos eventos, então, eu estou trabalhando com eventos a partir de 50 milímetros, eu consigo ver que a partir de 50 milímetros, ele tem muita modificação morfológica, geomorfológica. Então, qual a frequência que ocorre em eventos acima de 50 milímetros? Então, eu consigo saber sobre isso. Se eu quero trabalhar com saturação do solo ou umidade do solo, eu posso trabalhar com acúmulo de chuva, sabe? Se é o contrário, eu quero identificar o quão seco está o solo, eu consigo trabalhar com, por exemplo, com um parâmetro de quantidade de dias sem chuva. Então, todos isso, todas essas informações são importantes para a gente identificar a dinâmica geomorfológica de uma área. Então, a capacidade, a competência que a gente tem que ter, a capacidade que a gente tem de baixar a informação de prestação e trabalhar com essa informação de prestação é essencial para a gente fazer uma boa análise geomorfológica. Vamos lá. A gente vai baixar a data de prestação e tentar trabalhar um pouco com eles. Então, essa curva de intensidade, duração e frequência, ela vai ser muito bom quando você tiver a possibilidade de trabalhar com elas. A metodologia é uma ferramenta boa para a gente ter uma boa leitura da dinâmica geomorfológica. Você tem muito trabalho também que avalia a erosividade da chuva e você vai ter vários parâmetros da chuva sendo analisados para identificar se aquela chuva tem uma maior capacidade erosiva ou uma menor capacidade erosiva, certo? Essa informação de erosividade da chuva, ela é diferente do volume de precipitação. Porque está mais relacionada com as características individuais de cada vento de precipitação do que com o próprio volume de chuva. Por exemplo, nessa imagem do trabalho do Mella, que é o de 2012, do lado esquerdo você tem o mapa de erosividade da chuva para o Espírito Santo e do lado direito você tem o mapa de volume de chuva para o Espírito Santo, para essa área. E a gente consegue ver claramente aí do lado direito quando a gente pensa, por exemplo, nessa área daqui que é a área mais chuvosa, tanto esse pedacinho quanto esse pedaço que é bem chuvoso, quando a gente compara essa área que tem o maior volume de precipitação com essa área daqui, você vê que esse maior volume de precipitação não necessariamente está relacionado com o maior nível de erosividade da chuva. A mesma coisa acontece nessa área mais seca, que tem o menor volume de precipitação. Você vê aqui um menor volume de precipitação, mas você vê aqui uma alta erosividade. Desculpe. Uma alta erosividade da chuva. Então, as características climáticas, as características dos eventos de precipitação dessa região fazem com que eles tenham uma maior capacidade de erodir do que as chuvas que ocorrem nessa região que chove mais. Chove no volume maior, mas as características da chuva, como por exemplo a intensidade da chuva, ela vai ser menor. Então, isso aqui também é uma característica que é importante para a gente. A gente não pode trabalhar só com o volume total de precipitação. A gente tem que entender como funciona esses eventos. Uma coisa eu tenho de uma forma bem, bem, bem simples explicar isso. Uma coisa eu tenho durante o mês 100 milímetros de chuva com 10 eventos de 10 milímetros. Outra coisa eu tenho durante o mês 100 milímetros de chuva com um único evento de 100 milímetros. Então, o volume de chuva é o mesmo, mas o nível de erosividade é completamente diferente. Então, isso vai ser importante para a gente. Então, por exemplo, um dos exercícios que a gente vai fazer é identificar um limite de precipitação, possivelmente vai ser 50 milímetros, e considerar esses 50 milímetros como um evento extremo e tentar ver com a área qual é a recorrência desses eventos de 50 milímetros. Certo? Esse é um primeiro passo que a gente vai tentar fazer pensando nessa questão da precipitação em si. Então, lembrando, informações como a intensidade da chuva, a duração da chuva, a frequência, a recorrência dessa chuva, o nível acumulado de chuva são todas informações importantes para a gente entender essa dinâmica geomorfológica. Continuando, a gente chega aí na relação infiltração e escoamento. Então, você tem a chuva, que obviamente você vai ter as características dela, e depois da chuva, uma porcentagem do volume de água vai infiltrar e uma porcentagem desse volume de água vai escoar superficialmente. Certo? E a gente vai ter diferentes parâmetros, diferentes características, diferentes elementos que vão influenciar essa relação de infiltração e escoamento. Desde o comportamento e característica da precipitação, então, obviamente, precipitações mais intensas, então, está chovendo mais intensamente, de uma forma mais rápida, você vai ter uma maior probabilidade de eu ter um maior nível de escoamento do que precipitações com a menor intensidade. certo? Isso é um exemplo. As próprias características de solo vão dar um controle muito forte no nível de infiltração, na minha capacidade de infiltração, na minha taxa de infiltração. Certo? A cobertura da terra, quando eu falo cobertura da terra, a gente está falando aí de vegetação nativa, cultivos, tipos de uso e diversos, diferentes níveis de impermeabilização, por exemplo. Vai, obviamente, vai ser um forte controlador da minha taxa de infiltração e do escoamento escoficial. Certo? Além da cobertura, o próprio manejo do solo, a forma do manejo do solo, principalmente, quando a gente está pensando aí de usos agrícolas, vão influenciar diretamente nessa infiltração e escoamento. Novamente aqui, diretamente afetando o que eu falei para vocês de rugosidade do solo, ou seja, é muito comum se usar o manejo da terra, o manejo do solo, você tem um manejo da terra para reter mais água, ou seja, para diminuir a declividade, como, por exemplo, no terracinhamento, ou para criar mais rugosidade na superfície, para diminuir a velocidade da água, aumentar a infiltração, como, por exemplo, o cultivo em faixas, são todos manejos, formas de manejo, que vão afetar essa relação de infiltração e escoamento. A topografia, obviamente, afeta também essa relação de infiltração e escoamento, tanto a declividade do terreno, como a forma da encosta, que pode concentrar ou dispersar o fluxo, o escoamento superficial, certo? E pensando nessas relações de infiltração e escoamento, a gente tem que entender alguns processos básicos da hidrologia, certo? Que é quando a gente volta para aquele gráfico que eu já mostrei para vocês. Aí, aqui, algo que a gente viu lá nos primeiros slides da revisão da cobertura superficial, sobre pedologia, vai ser importante, que é justamente entender o solo como uma unidade tridimensional contínua. Como o solo é uma unidade tridimensional contínua, os processos hidrológicos dentro do solo, eles também são contínuos tridimensionalmente, certo? O que é que isso significa? Que a gente vai ter a nossa precipitação, essa chuva vai interagir com a minha cobertura vegetal, depois vai entrar em contrato com o solo, certo? Quando ela entra em contrato com o solo, uma porcentagem do que foi precipitado vai infiltrar e outra porcentagem vai escoar superficialmente. Esse sufreço runoff. Então, uma porcentagem infiltrou e uma porcentagem escoou superficialmente. Só que a gente tem que entender o seguinte, depois que essa água infiltra, ela não desaparece. Ela continua tendo uma dinâmica, e quando ela infiltra, pode ocorrer uma diversidade de coisas com ela, certo? Ela pode ser absorvida pelas plantas, uma parte dela vai ser absorvida pelas plantas, outra parte dela vai evaporar, então a água infiltrou, uma parte foi absorvida pelas plantas, outra parte evaporou. Eu posso ter uma redistribuição lateral, então essa água pode se deslocar lateralmente, normalmente descendo a encosta, eu posso ter esse meu fluxo lateral da água, lembrando que vai depender do volume de água com aquela questão que a gente viu hoje sobre retenção de água no solo. Então quando eu tenho um solo saturado, que eu chego lá naquele meu estágio de água gravitata, essa água começa a se deslocar lateralmente, ela começa a se deslocar ou lateralmente ou infiltrando, ou infiltrando mais ainda, ou percolando para o aquífero raso. Então vamos lá, essa água que infiltrou, ela pode ser absorvida pela planta, ela pode evaporar, aqui eu tenho a evaporação, ela pode escoar lateralmente, então eu vou ter aqui meu fluxo lateral, ou ela pode percolar para o aquífero. Inicialmente, o meu aquífero raso, quando ocorrer o aquífero, que a gente viu lá na revisão de geologia, que nem toda a área vai ter aquífero, certo? Ou eu posso ter aquíferos muito limitados, então ela pode percolar para esse meu aquífero raso, em toda a área eu vou ter aquífero raso. Isso é o lençol freático? O lençol freático, justamente, certo? Então ela pode percolar para esse aquífero raso, que vai ser esse lençol freático. Também vai ser chamado como lençol freático, né? Esse aquífero raso, ela pode percolar para o aquífero raso, depois que ele está nesse aquífero raso, a água também não fica completamente retida para todos sempre, vai depender das características do aquífero, obviamente, mas ela pode evaporar e voltar, ela pode subir novamente para o solo e evaporar, ela pode recarregar o aquífero profundo, se eu tiver aquífero profundo, ou ela pode recarregar o rio, que é o meu chamado fluxo de retorno, que aí esse aquífero raso vai ser chamado principalmente lençol freático. certo? Então, você tem esse posicionamento desse aquífero raso mais próximo da superfície. Obviamente, vai depender das características dessa superfície. Então, esse aquífero raso pode estar a 60 metros de profundidade, pode estar a 30 metros de profundidade, pode estar a 2 metros de profundidade, 1 metro de profundidade. Certo? Pode ter área que eu não tenho no aquífero raso. Então, se a gente for para a área de rocha cristalina, você vai cavar o solo 50 centímetros se eu tenho uma rocha. Certo? Em pontos dessa rocha, pode ser que eu tenha uma fratura e eu tenha um aquífero fissural, mas vai ter pontos dessa rocha que eu não vou ter fratura e eu não vou ter aquífero fissural. Então, eu já não vou ter esses processos de percolação, de recarga de aquífero. Então, se eu não vou ter esses processos, o meu processo de fluxo lateral e de escoamento superficial vai ser mais alto, vai ser mais intenso. Certo? Então, a gente vai ter essa variação. A gente tem que entender esses processos. Obviamente, como eu falei para vocês desde o início, a dinâmica da natureza é extremamente complexa. cada uma dessas setinhas desses processos são controladas e tem influência de um número grande de variáveis. Obviamente, que a gente não vai trabalhar com todas as variáveis. Certo? Mas vamos lá. Então, entender esses processos vão ser importantes. Quando a gente trabalhar mais para frente e fazer uma avaliação geral da dinâmica geomofológica fluvial, vai ser importante para a gente entender a resposta hidrológica dos canais. O que é a resposta hidrológica dos canais? É o que acontece com o fluxo nos rios depois da chuva, que está diretamente relacionado com essas três setas. Se essa recarga no rio se dá por escoamento superficial, por fluxo lateral ou por esse fluxo de retorno, que é do aquifra, certo? Então, como é que se dá essa recarga para o canal? Mas vamos lá. E dentro desse processo, um elemento que a gente tem que entender muito claramente é justamente o processo de infiltração. Certo? E de quais são as relações entre a precipitação a infiltração e o escoamento superficial. e a gente tem diferentes métodos de analisar isso. O primeiro, que é o método que é mais próximo, o modelo que é mais próximo da realidade é baseado na capacidade de infiltração, na taxa de infiltração. Certo? Que é uma taxa que vai dizer que pode infiltrar tantos milímetros ou tantos centímetros por hora. Certo? E, então, o que é que significa isso? Se eu tenho uma taxa de infiltração de cinco centímetros por hora, significa que se eu tiver um nível de chuva, uma intensidade de chuva de cinco centímetros, de três centímetros por hora, significa que eu vou conseguir infiltrar tudo. Então, por exemplo, minha taxa de infiltração está aqui em cima, quase cinco centímetros por hora, minha capacidade de infiltração. eu tive uma chuva de 1,5 centímetros. Foi uma intensidade de 1,5 centímetros. Minha taxa de infiltração está lá em cima, minha chuva está aqui embaixo. Então, não escoou superficialmente, eu não tive escoamento superficial. Certo? Porque eu consigo infiltrar mais do que choveu. Só que o que é que acontece? A gente viu lá sobre, quando a gente estava estudando água no solo, a gente viu que a gente tem uma porosidade, que o solo tem uma porosidade. Ele começa seco com os poros secos, certo? Conforme vai chovendo, esses poros começam a ser preenchidos com água. O que é que acontece? Como eu começo a ter menos, como o meu espaço poroso começa a diminuir, certo? Então, eu tenho menos espaço para água. Então, minha capacidade de infiltração, conforme o meu solo vai ficando úmido, vai ficando molhado, minha capacidade de infiltração vai diminuindo. Por quê? Conforme vai aumentando meu nível de umidade no solo, eu vou ter um menor espaço para água, eu vou ter uma menor capacidade de infiltração. Então, aquela taxa de infiltração, que já era um negócio complicado, que já tem uma série de elementos que influenciava do solo, da vegetação, etc, 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 além disso tudo, essa taxa de infiltração é variável. Certo? Conforme o solo vai ficando mais úmido, conforme o solo vai retendo uma quantidade maior de água, minha taxa de infiltração vai caindo até um nível praticamente estável de quando o solo está completamente saturado. Porque a água continua infiltrando, mas muito lentamente. É quando chega lá naquela ideia da água gravitata que a gente tinha visto anteriormente. Certo? Então, essa minha taxa de infiltração vai caindo. No momento que minha intensidade da chuva for maior que minha taxa de infiltração, eu começo a ter escoamento superficial. Certo? Deu para que todo mundo conseguiu entender isso? Cristiano, Juliana, Hugo, deu para entender isso? Que essa capacidade de infiltração é variável? Aham, mais ou menos. Pronto. É basicamente isso. Se eu tenho um corpo tridimensional, que é o sol, que ele é poroso, certo? Quando meus poros estão vazios, a água consegue entrar com facilidade. Certo? Conforme meus poros vão ficando cheios de água, a água começa a entrar com mais dificuldade. Certo? Então, minha taxa de infiltração diminui. Porque o meu solo já está ficando saturado. Depois que o meu solo está todo saturado, a água só infiltra se expulsar a água que está dentro do solo. Ela faz isso. Só que em uma velocidade muito mais lenta. Certo? Por isso que se coloca que eu começo a ter escoamento superficial depois que o meu solo satura. Todo mundo já escutou isso. Que o solo satura é de água e depois eu tenho escoamento superficial. Porque isso é uma ideia geral, uma ideia comum. Porque quando o solo está saturado, minha taxa de infiltração é muito baixa. Então, se é muito baixa, qualquer chuvinha, mesmo chuvas que não são tão, tão, tão intensas, consegue gerar escoamento superficial. Certo? Todo mundo deve entender isso? Então, vamos lá. Pronto. Então, a gente já entendeu isso. Então, o solo saturado vai escoar superficialmente mais facilmente porque a taxa de infiltração dele está lá embaixo porque os poros estão todos preenchidos. contudo, eu posso ter escoamento superficial sem o meu solo estar saturado. Certo? Quando é que isso ocorre? Quem é que pode me dizer? Como é que eu posso ter escoamento superficial sem o meu solo estar saturado? Quem já cuidou de jardim sabe que isso acontece quando você vai aguar uma planta. Se você estiver aguando uma planta e você joga água muito rapidamente, você vai ver que a água não vai infiltrar toda. Mesmo o solo tanto seco. O que é que isso significa? Se chegar a uma quantidade muito grande de água ao mesmo tempo, a água não infiltra. Certo? O que é que significa isso? Minha capacidade... Meu solo está seco. Certo? Minha capacidade de infiltração está aqui em cima. Mas se eu tiver um evento de chuva que já desde o início tem uma intensidade muito alta, tipo 12 centímetros por hora, o meu solo não está saturado ainda certo? Mas mesmo assim eu já começo a ter escoamento superficial porque minha intensidade da chuva está maior do que minha capacidade de infiltração. Não sei se deu para entender. Vai fazer tipo uma lixiviação? Uma lavagem do solo? Lixiviação é quando a água entra e dissolve. Isso vai escoar superficialmente e erodir. A lixiviação é quando o solo perde os nutrientes. A erosão é quando o solo é removido. Isso vai causar remoção do solo. Isso vai causar erosão. Mas basicamente é isso. Você pensa que infiltra 5 por hora. se chover o 10, 5 vai infiltrar e 5 vai escoar superficialmente. Entendeu? Está chovendo muito mais rápido do que está infiltrando. Então mesmo o solo sem estar saturado eu vou ter escoamento superficial. Certo? ou então o que pode ocorrer também é o meu solo naturalmente ter uma capacidade de infiltração muito baixa. Então se o meu solo naturalmente tiver uma capacidade de infiltração muito baixa eu posso ter escoamento superficial por pouca chuva. Eu tenho um solo que é basicamente rocha. Então minha taxa de infiltração é muito baixa. Ele tem pouquíssimos poros. se minha taxa de infiltração é muito baixa com pouca chuva ele vai escoar superficialmente. Certo? Ou então eu tenho um trecho do solo que é muito compactado. Se o solo está compactado há um tipo de degradação de solo os meus poros também estão compactados. Então eu não tenho poros. Eu tenho uma porosidade muito baixa. Certo? Então minha taxa de infiltração também é muito baixa. Uma forma clara de vocês entenderem isso é pegar uma estrada de terra. Certo? Quem tiver uma vivência na zona rural ou numa área que tem uma estrada de terra ou uma rua de terra aquela rua de terra que está passando o veículo que gente está caminhando ela é muito compactada. Então minha taxa de infiltração dela é muito baixa. Então quando chove você vai ver logo que vai impulsar a água que a água vai começar a escoar superficialmente porque minha capacidade de infiltração é muito baixa porque o meu solo está compactado. Não sei se deu para entender isso. Sim. Certo? Então a gente vai ter escoamento superficial de uma forma geral quando minha intensidade da chuva for maior que minha taxa de infiltração. então está chovendo mais rápido do que ele consegue infiltrar. Certo? E isso ocorre em várias situações. Isso ocorre quando a chuva é muito, muito intensa. Certo? Tem que pensar aqui nessas situações. Quando a chuva é muito intensa eu tenho aqui a minha taxa minha capacidade de infiltração e minha chuva está aqui em cima. Então eu vou ter escoamento superficial. isso ocorre quando minha infiltração é muito baixa minha capacidade de infiltração é muito baixa então minha capacidade de infiltração está aqui embaixo. Teve essa chuvinha daqui mas essa minha chuvinha já está maior que minha capacidade de infiltração. Então eu tenho escoamento superficial também. E também ocorre quando o sol está muito saturado. Que é isso. Que a minha capacidade de infiltração diminui e eu tenho o meu escoamento superficial. então a gente vai ter vários momentos que a intensidade da chuva vai ser maior que minha capacidade de infiltração. Então está chegando uma quantidade de água maior do que eu consigo infiltrar. Certo? A água está chegando mais rapidamente do que minha velocidade de infiltração. A ideia é essa. Certo? A gente para essa parte da hidrologia básica quando a gente for trabalhar com hidrogeomofologia de encosta a gente vai retornar para ela. Certo? Dentro dessa perspectiva de hidrologia básica uma ferramenta que vai ser bem útil para a gente para a gente entender esses elementos inclusive escoamento quando a gente pensa no balanço hídrico sequencial diário são balanço hídrico normal a partir de médias médias mensais que esse balanço hídrico nada mais vai fazer do que informar para a gente se nessa paisagem eu estou tendo um excedente hídrico ou uma deficiência hídrica. E quando esse balanço hídrico ele vai ter um foco ele pode ser feito de várias formas mas por exemplo esse ele vai ter um foco muito de umidade de água no solo certo? Isso aí é de um trabalho do Francisco Cateau 2014 se eu não me engano esse é o balanço hídrico de Campina Grande onde a gente tem uma fasezinha um período de alguns meses com excedente hídrico de quatro meses com excedente hídrico e eu tenho aí oito meses com déficit hídrico e o que que ocorre? Eu tenho aqui o que durante esse período seco basicamente o que chove é removido certo? Quando chega no período chuvoso eu começo a ter um excedente hídrico certo? E como meu solo está seco eu começo a ter uma reposição de umidade no meu solo até que eu consigo chegar até no mês dois meses com realmente um excedente hídrico então o meu solo de uma forma média estando saturado e depois eu começo a perder aqui no rosinha é retirada de água no solo então a evapotranspiração foi maior que a prestação quando chega no vermelho já realmente é a evapotranspiração potencial é maior que a evapotranspiração real então poderia evaporar mais água do que tinha disponível na paisagem a mesma coisa acontece nos outros meses então isso aqui é um balanço hídrico mensal certo? para a dinâmica geomorfológica só vai deixar que a gente tenha uma ideia de comportamento sazonal da chuva por exemplo mas a gente pode trabalhar por exemplo com um balanço hídrico sequencial diário que você sabe dia por dia quando que eu tive de acidente hídrico ou de déficit hídrico e eu consigo por exemplo começar a identificar os eventos de escoamento possíveis eventos de escoamento superficial certo? aqui trabalhando com a ideia de capacidade de campo não com taxa de infiltração isso é uma outra abordagem também e quando a gente pensa isso aqui a gente também vai retornar depois quando a gente avalia a resposta hidrológica porque não só a chuva vai ser importante mas a resposta hidrológica da chuva também vai ser importante principalmente quando a gente pensa essa geomofologia climática dentro de uma perspectiva processual dentro de uma perspectiva de risco geomofológico de eventos extremos a resposta hidrológica da relação chuva escoamento chuva infiltração escoamento vai gerar tipos de vazão e eventos de cheia distintos certo? quando a gente tem um rio que ele está predominantemente sendo abastecido pelo lençol freático e pela subida e descida do lençol freático a gente tem uma variação no nível do rio lenta que é o lençol freático que está subindo e descendo e você tem um tempo para chuva abastecer o lençol freático e fazer com que o lençol freático suba ou para que o déficit faça com que o lençol freático rebaixe certo? então esse fluxo de base ele é lento para se mover tanto para subir quanto para descer mas se eu tiver um evento de chuva que gere muito escoamento superficial ou seja a água não está infiltrando no solo e sim escoando superficialmente eu vou ter um volume grande de água chegando aos rios de uma forma muito rápida certo? e se esse volume de água chega no rio de uma forma muito rápida o que é que acontece? o meu nível do rio chove rapidamente eu tenho um pico de cheia e ele também da mesma forma que ele sobe ele também desce rapidamente certo? a gente vai retornar para isso nas aulas que a gente vai discutir um pouco sobre hidrogemonfologia de canais tropicais de rios tropicais a gente vai retornar para isso mas o entendimento das respostas hidrológicas elas vão ser úteis vai ser útil não só para a gente entender o que acontece quando eu tenho escoamento e quando eu não tenho escoamento mas para entender as respostas hidrológicas depois de impactos antrópicos então se eu tiver uma base hidrográfica que eu teve muita remoção da vegetação o que é que acontece com meus eventos de vazão? se eu tenho uma base hidrográfica que teve um projeto de recuperação forestal o que é que acontece com meus eventos de vazão? se eu tenho uma base hidrográfica que teve um incêndio logo depois do incêndio você teve uma chuva o que é que qual vai ser a diferença que eu vou ter nos meus eventos de vazão? então o entendimento da recarga do rio pelo fluxo de base ou por escoamento superficial de como vai ser a resposta hidrológica do rio vai ser relevante não só para o entendimento da hidrogeomofologia básica desse rio mas também a resposta das modificações do uso da terra certo? mas isso aí a gente vai ver um pouco mais para frente e como eu falei para vocês por causa da hora eu resumi bastante essa parte hidrológica até porque a gente vai retornar para esses tópicos inclusive de forma mais detalhada posteriormente mas a mesma coisa que eu pedi para vocês em todas as aulas de revisão vejam assistam as aulas a gente vai passar o material de apoio também para vocês a gente vai fazer esses exercícios de buscar informações hidrológicas climáticas etc e depois que vocês fazerem esses exercícios e tal retornem para essas aulas para olhar esses questionamentos para ver se vocês conseguem explicar o que são esses elementos certo? porque o ideal para a disciplina é que a gente consiga ter todos esses conceitos básicos uma ideia de todos esses conceitos básicos tá certo? alguém tem alguma dúvida? essa apresentação é bem rápida meia horinha alguém tem alguma dúvida sobre isso? vou parar aqui a gravação